Opa, 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 desculpa a demora, rapaziada, desculpa a demora, fui ali, mas já voltei, rapaziada, eu queria chamar o convidado de hoje, porque hoje a live não é sozinho, né, hoje eu tô aqui acompanhado, tô aqui com o meu amigo Canetinha. Olá, meu amigo! Fala, Canetinha, como é que cê tá? Amigo, eu tô bem demais, meu amigo, você, Pedrinho, cê tá bem, meu amigo? Eu tô bem demais, Canetinha. Você tá pronto pra assistir uns vídeos aqui, uns vídeos aqui do Discord, aqui comigo, aqui na minha live, Canetinha? Amigo, eu tô feliz demais de estar aqui e poder ver esses vídeos bons demais, meu amigo. Vamos lá então, Canetinha, vamos ver aqui o que que esse chat mandou pra gente ver aqui, né, meu amigo? Vamos ver então, que vai ser bom demais. Opa, eu nem vi você aí, olha só, que doideira, tava aqui eu, ó, terminando de tampar minha calvície aqui, pra quem não sabe aí eu nem tenho cabelo, originalmente eu tatuei todo o meu cabelo, mas isso é porque ninguém me avisou sobre os produtos da Manual, que são os patrocinadores desse vídeo, olha só que legal. Pra você aí que tá começando agora a ficar calvo, né, a entrar no mundo do calvismo, ou pra você que já tá numa fase avançada de carequismo, eu tenho aqui uma solução que pode funcionar pro seu problema. Você acessa aí no seu computador, ou no seu celular, o site da Manual, e lá você preenche um formulário personalizado, de acordo com as suas informações, o seu problema, é, o que você já tentou de tratamento, alguma doença que você tem, vários bagulhos lá, que aí vai ter uma equipe de médicos personalizada, para selecionar um tratamento pro seu problema. Aí você vai receber aí na sua casa uma embalagem discreta, tudo no sigilo, com os produtos que a Manual oferece. Eu tô aqui com o meu minoxidil, tô aqui com o meu aplicador de minoxidil, tô aqui com a minha biotina, e tô aqui com o meu power shampoo. Na sua primeira compra você pode usar o cupom 40OROXINHO pra ganhar 40% de desconto. Os resultados são mais visíveis a partir do quarto mês de uso do produto. E é isso, muito obrigado, Manual, por patrocinar esse vídeo. Nossa, é mó bom ficar passando esse bagulho aqui sem agulha. Ó, o primeiro vídeo, Caneta, é esse aqui, ó, que me mandaram. Como saber se seu amigo gosta de você com apenas três perguntas. Tá namorando, Canetinha? Eu tô solteiro, meu amigo, se você gosta do Manoel Gomes, liga pra mim, que eu vou ficar feliz demais, não tem você, porque eu vou mulher demais, meu amigo. Ah, você gosta de mulher, né, Manoel Gomes? A mulher é bom demais. E se eu, e se eu, e se eu, e se eu botar em você, Canetinha, você vai gostar? Meu amigo, aí eu vou ter que dar um beijo bem gostoso demais, meu amigo. Beijar essa boquinha, esse bigodinho safado. Eu acho que eu vou botar em você, Canetinha, peraí, eu acho que eu vou botar em você. Ué, meu amigo! Canetinha, dá um gemido de Caneta Azul aí. Ai, ai, gemido não era que, isso não existe. De novo, Canetinha, de novo. Bom, vamos ver aqui, ó, vamos ver como saber se seu amigo gosta de você com apenas três perguntas. Se você tiver alguma coisa pra falar, Canetinha, você só fala que eu pauso aqui, tá? Pra você dar a sua mitada. Gosta de música, Canetinha? Amigo, essa música é ruim demais, coisa ruim demais, meu amigo. Ah, é burro pra cacete. Pô, é sério que é isso aqui o vídeo que você mandou? O que mandou isso tá muito triste demais, meu amigo. O que falta em mim pra você me dar um beijo? Caneta, você tá com esses lábios aqui pra sair de mim, que conversa é essa? Ah, é que esses seus olhos piscantes tá me deixando aflito, mano. Como é que é? O que que tá te deixando aflito? Esses olhos piscantes, meu amigo. Você quer dar um beijinho em mim, ô Canetinha? Amigo, um beijinho em mim. Mas minha caneta tá ficando durinha. Tá de caneta durinha, Caneta? Que isso, guarda isso aí, nós estamos de live, caralho. Ó, vamos ver a resposta aqui do Anthony. Falta você aqui perto de mim. Pô, demorou meia hora pra digitar isso. Caralho, era isso? Que bosta, meu amigo. Manoel, eu vou te botar bem pertinho do microfone pra você fazer um ASMR pro pessoal, pode ser? Fazer um ASMR bom pra você. Tá, peraí. Meus amigos. Aqui é o Mano Gomes. O homem na caneta azul. E vocês são lindos demais, meu amigo. Meus grandes pisquinhas, meus amigos. Vou cantar uma música. Pode cantar uma música, meu amigo. Ó, pode cantar uma música só. Cuidado com o copyright, né, Caneta? Só uma palinha só. Vou largar a mão de ser besta e arrumar uma mulher pra mim. Eu vi só os outros que a mulher nos braços fazendo assim, meu amigo. Ai. Bom demais, mulher, meu amigo. Uma é demais, hein. Eu gosto de mulher também, Caneta. Mas mulher é muito mentirosa, Caneta. Mulher machuca o coração da gente. Amigo, eu entendo muito bem, meu amigo. No dia que eu traí a Maura, ela me deixou. Fiquei triste demais. Olha isso. Tipo assim, se é uma mulher traindo cabra, o cabra perdoa, tá ligado? Sei lá, se a mulher viaja, se você dá uns beijinhos em outra mulher, ela já, tipo, acaba com a sua vida, tá ligado? Amigo, não dá. Eu fico triste demais, meu amigo. Não acontece isso. Não, perfeitamente. Vamos ver aqui a próxima peripécia que mandaram aqui no Discord. Só porcaria, pelo visto, hein, até agora, hein, ô, Manoel? Galo vagabundo do lixo do pisca. Mas, meu amigo, você tem um galo? Não, não tem um galo, não, mas. Que porra de vídeo é esse? Tem sete vezes esse vídeo. Ei, vitorioso. Aqui quem tá falando é o pisca. Tá aí o vagabundo do lixo. Mais um clássico do criatório do pisca. Esse galo não é meu, não, Manoel. Não tem um galo nenhum, não. Faz parte do time. Pisca já ama ele, hein. E aqui quem tá falando é o pisca. Já ama ele, pisca. É isso que eu tô falando. Esse bagulho aqui não é comigo, não. Amigo, eu tô achando que você abandonou ele quando ele é filhote. Não, ó, deixa eu explicar, deixa eu explicar. No dia que eu tava cozinhando pra minha família e tal, tava fazendo o ovo cozido e aí eu botei o ovo na água quente. Nisso eu ouvi, tipo, um barulho, tirei rapidinho da água e um pintinho saiu do ovo. Sabe? Saiu um pintinho do ovo. Nossa... Amigo, deve ser isso, meu amigo. Deve ser seu filho. Então, mas aí eu peguei e... 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 Sei lá. Botei pra pastar. Porque imagina seu cozinho com pinto dentro, Manoel. Ah, meu cozinho com pinto dentro não fica bom, não. Fica ruim demais, meu amigo. Eu mesmo não gosto, não. Infelizmente, se eu tive um galo em algum momento, eu não tenho mais canetinha. Meu galo morreu. Acho que o galo é triste, porque eu gosto dos animais demais. Ah, animal é bom, Caneta. Tem algum bichinho de estimação? Meu, tem uns passarinhos. Passarinho é bonito demais. Passarinho, meu amigo. Ah, passarinho é fofinho. Eu sempre gostei de passarinho. Só que, assim, eu não tenho coragem de trancar ele numa gaiola, sabe? Pra deixar ele ali cantando pra mim. Eu mesmo. Eu deixo o sol todo dia minhas rolinhas que eu deixo aqui em casa. Ô, Caneta, olha as conversas. Olha as conversas. É o passarinho, meu amigo. Ah, a pomba rola, você fala? A pomba rola. Ela é muito bonitinha. Eu tenho três aqui. A Letícia, a Carla e o Leandro, meu amigo. A Letícia, a Carla e o Leandro? É, são irmãos. É bom demais eles. Eles cantam demais. Mano, eu tenho um tucano, o Caneta, que é o Rosângelo. Só que eu não deixo ele preso, né? Porque ele não canta, não faz nada. Ele só é um tucano. A gente podia levar pra passear os passarinhos um dia, né? Você podia levar nós dois juntinhos, meu amigo. Eu vou ser o tucano do lado esquerdo e meus passarinhos do lado direito. Não, eu acho que eu tenho até uma ideia melhor. Eu acho que dá pra você ir com a rola na frente que eu vou cutucando atrás. Lá ele, meu amigo. Eu tô ficando com medo. Lá ele, Canetinha. Lá ele mil vezes, Canetinha. Você tá me pegando, meu amigo. Tá doido que eu vou ficar levando... Eu vou cutucando atrás, meu Caneta, caralho? Tá me tirando, meu amigo. O negócio vai ficar louco aqui. Calma aí, Caneta. Calma aí. Calma aí. É só uma brincadeira. Não precisa também... Não precisa também achar... Caneta, você tá tremendo por quê, Caneta? Eu tô ficando bravo com você. Não, Caneta. Calma aí. Calma aí, Caneta. Você tá montando aí na minha cara, Caneta. É só uma brincadeira. Eu vou te matar, meu amigo. Você não fica brincando, não. Tá bom. Parei de brincar, Caneta. Parei de brincar. Quer continuar assistindo os vídeos aqui dos pessoal aqui? Mas vamos assistir. Mas se você ficar com a brincadeira, meu amigo, você vai vendo que a Caneta vai chegar à noite. Calma aí, Caneta. Calma aí. Não precisa disso, não. Vamos assistir aqui o vídeo do Bruno Berti. O Orochinho nunca deveria ter falado isso de mim. Eu nunca vi isso aqui na minha vida, mano. Deus que me livre. Vamos ver isso aqui. Eu tenho até medo. Orochinho. Você deixou o Bertinho triste. Você não quis te conhecer, Orochinho. Conversar com você não é seu. Você me deixou triste. Por favor, anona. Ele vai me matar, meu amigo. Tô com vontade de fazer com você, Orochinho. Sobe que é a porta dele. Você não sobe, né? Suf. Pra que mostrar no vídeo? Eu te amo, Orochinho. Entra no outro lado. Eu te amo, cara. Calinha. Esse é o vídeo que eu vou reagir junto com meus amigos. Claudinho de um lado. Venha pra cá, Claudinho Roberto. Venha, Claudinho. Eu sei que é o Claudinho bochecha. Claudinho bochecha morreu, ô caneta, já. Amigo, eu não sabia não, meu amigo. E comece o vídeo. Pode sentar. Pode sentar. Com licença, por favor. Lembrando que o Orochinho é meu ídolo também. Ele tá me dando metade por cima de mim, ô caneta? Ele tá jogando ironia pra você, meu amigo. Não pode isso não. Você que é o reizinho da metade, da ironia. Não pode essas coisas não. Você tem que dar um jeito nisso, meu amigo. Com o sarrador profissional na sua cama. Imagina. Eu não vou ser gostoso. Te amassando. Seu filho é não. Que isso? Ele falou, imagina o sarrador profissional na sua cama te pegando gostoso, ô canetinha. Não, caneta. Esse cara me deixa tristecido, caneta. Eu vou chorar em cima de você, caneta. Dá um beijinho na minha testa pra sarar, canetinha. Um beijinho na minha testa. Dá um beijinho pra você. Que beijinho gostoso demais, meu amigo. Dá um beijinho na minha testa, caneta. Mais um beijinho, mais um beijinho. Me chama de Bruna. Que na cama eu faço esse bagunço. Acho que ele tá falando de Zegzum. Ah. É difícil gravar esse vídeo, cara. É tudo que eu tô chamando. É difícil gravar esse vídeo. Ó, produção, hein. Guache no rosto. Parabéns. Falando sério, tá? Você não vai me levar uma hora, assim. Pelo amor de Deus. Que desumilde. Esse cara, ele tá zombando de mim, mano. Sabe o que eu tô percebendo? Ele zomba de mim, parecendo que não tá zombando de mim. Ele tá fazendo ironia, meu amigo. É, ironia isso aqui, não é? E pra que esse cara de avental aí do lado, ele não vai falar nada, não? Amigo, eu tô com medo é porque tem um cara de avental, um cara com capacete atrás de uma moto. É muita informação, né? A casa dele parece uma igreja, uma igreja católica. Eu acho que aquele galo, ele matou e tá fazendo coisa pra você dentro, meu amigo. Não, caneta, aquele vídeo do galo era um vídeo, esse aqui é outro, caneta, ó. Esse aqui, ó, a gente tá vendo aqui os vídeos que enviaram no Discord. Sabe o que é Discord, caneta? Ah, eu tô prendendo aos poucos, meu amigo. Então, mandaram aquele vídeo, esse aqui é outro. Não tem nada a ver. Aquele vídeo do galo, não tem nada a ver com isso aqui. FHR Lopes, nove meses. Fala, Blink, como eu faço pra ser peida e goza mesmo sendo evangélico? Ah, mano, para com isso aí. Ô, caneta, eu me abro pros caras aqui, ó. Eu contei a história que eu peidei e gozei ao mesmo tempo. Você ouviu quando eu falei dessa história, caneta? Amigo, eu adorei essa história, amigo. Eu acho que deveria ter mais gente que tem que aprender a fazer isso. Então, mas, ó lá, agora a pessoa só me zoa lá. Olha ali no chat, ó. Dá uma lida ali, ó. Vem ali, ó. Olha ali o que estão mandando. Amigo, ó lá falando assim. Você se abriu, meu amigo, lá nele. Vamos continuar vendo aqui o Bertinho, então. Vou falar pra você, caneta. Já tô enjoando desse vídeo aqui, ó. Todo cagado, o áudio, tudo perdido. Não dá pra entender nada que o cara tá falando. Ou pode ser de oito também. Não, que ele não ligar barra. De oito, lá nele. Ele falou que pode ser de oito, não querendo se gabar. Mas se gabar do quê? Tá achando que tá falando daquilo lá, meu amigo. Ah, eu sempre me perco, canetinha. Quando o pessoal começa a falar de sexo, eu fico perdido. Meu amigo, por que você... Você viu ali que você fez uma homenagem pra mim? Você pintou de azul o seu rostinho. É, Caleta, eu sempre gosto de você, cara. Eu te falei, falei pra você ficar aqui. Ah, que coisa linda. YouTube excluiu o vídeo que seria postado às 19 horas hoje. Canetinha, posso falar uma coisa pra você? Pode ver. Tô mais afim de ver essa porra desse vídeo aqui, não. Se rondom dois meses, fica dez segundinhos sem piscar... Vamos lá, canetinha. Vamos ver quem de nós aguenta ficar mais tempo sem piscar, hein. Dois, três e já. Vai, pisca, meu amigo. Eu sei que você quer piscar. Não quero piscar, não. Pisca aí você, que eu sei que você quer piscar. Eu vou piscar, não, amigo. Quem piscar primeiro vai... Vai tentar... Vou dizer. Aguentei, não aguentei. Não aguentou, meu amigo. Vai, já, você é muito precoce. Tá, vai de novo, de novo, de novo, canetinha, de novo. Vai, pisca, vai. Nossa, não aguento ficar dez segundos sem piscar. Eu não sei o que acontece comigo, de verdade. Vi a gatinha, oito meses. Fica bem, pisca. O processo de calvície é árduo pra qualquer homem. Pô, não é tudo isso, não. Ó, o canetinha tá calmo aqui. Não vê, você não vê ele reclamando, né? Não, não, canetinha. Ah, amiga, a calvície é sinal que você tá indo bem na vida, meu amigo. É isso aí, tipo assim, é coisa de homem, tá ligado? Se a pessoa não gosta de calvície, não gosta de homem. Gosta de moleque, não é verdade? Quero mais que se foda, canetinha. Pô, essas pessoas aí enchem o meu saco, tá ligado? Agora, canetinha, a gente tem um vídeo seu pra assistir aqui, ó. Passando trote. É verdade isso aqui, canetinha? Meu amigo, eu tive que passar trote pra um monte de gente aí, meu amigo. E eu gosto de fazer essa safadeza, porque é muito divertido, meu amigo. Bom, vamos ver aqui, né? Vamos ver o que você armou pra esses caras aqui. Porque trote é complicado, canetinha. Às vezes você tá atrapalhando o dia de um trabalhador honesto, tá ligado? Mas vamos ver. Amigos, aqui é mandando um gole. Eu vou falar um pouco pra vocês. Fiz um vídeo daqui passando trote, meus amigos. Tem trote pra motel, tem prato pra vários lugares, meu amigo. É bom demais. Que lugar é aquele ali que você tava? Ali era o Egito. Eu fui lá ajudar o pessoal do Egito a subir. Uma estátua nova, meu amigo. Minha! Que vai sair em breve. Se você gostou, deixa um like. Um beijo pra você. Fica com Deus, meus amigos. Olá, meu amigo. Uma boa noite. Boa noite. É da onde, né, meu? Oi? É da onde, amiga? Olha que acima. Eu acho que a galera escuta, tá ligado? Só que eu acho que não tanca a voz. Isso aí é você falando, caneta? Mais ou menos, meu amigo. Eu não vou dizer a verdade pra você, não. Porque o povo vai atrás de mim. Então tá bom, canetinha. Eu, hein? Tá bom. Alô, meu amigo. Oi. Amiga, é da onde mesmo, amiga? Tudo bem? Eu tô bem demais. E você também, minha amiga? Tô joia. Amiga, é da onde? Ninguém te reconhece, canetinha. Achei que você tá estourando. Amigo, ele desliga na minha cara. Que isso? Pô, só porque você tá conversando normal, os caras desligam? Amigo, esses anos atrás liguei pra um lugar lá, pra pegar um cachão azul pro meu cachorrinho. Ele não aceitou, meu amigo. Pô, isso aí é sacanagem. Os caras é canetofóbicos, caneta. Amiga, eu quero saber o que tem aí pra hoje, amiga. Hã? Não tô ouvindo, tá um barulho. Na minha... Vou falar uma devagar pra você escutar. Amiga, tá me escutando? O que tem aí pra hoje, amiga? Manuel. Manuel? Alô? Tá me ouvindo? Tô sim, tô sim, tô sim. É pra fazer o pedido mesmo? Isso, isso, isso. Qual é o telefone de cadastro aqui? Vou... Tem... Tem que fazer cadastro? É bom, rã. É fodeu. É bom. É a hora aqui do sistema. Tem. Aí os pessoal me pegou no palmo, amigo. Lá é ele. Mas fodeu. Aí fodeu, meu amigo. Ele descobriu. Boa noite. Boa noite, Galchão. Vocês vendem... Vocês vendem o quê? Tanto aí? De entrega? É, entrega nós fazemos só pelo iPhone. Não, mas se eu quiser ir aí, o que vocês estão... Vocês estão em verdade daqui horas? A gente fica... A gente fecha meia-noite. Meia-noite? Isso. Não tem como... Só um minutinho, só um minutinho. Eu vou passar aqui pro meu amigo que ele vai... Ele vai ver mais ou menos o que tem aí no cardápio, tá certo? E ele vai... E a gente tá indo pra aí, eu acho que pra aí. Eu vou passar aqui pra ele. Do lanche? Amigo, não fala o preço que tem aí, meu amigo. Pra ver mais em conta. Oi? Qual que é o mais barato que tá tendo hoje, meu amigo? Do lanche mais barato que eu tenho aqui é o hambúrguer. Ele tá 14 reais. Amigo, mas... Isso é carinho, meu amigo. Qual que é o mais gostoso que você me recomenda pra hoje, meu amigo? É você e seu amigo passando trote, meu amigo? É ele, meu amigo. Esse dia foi louco demais, meu amigo. Esse dia foi louco, né, Canetinho? Mas esse cara aqui... Eu concordo pra vocês, hein? O cabra não percebeu que você tava zombando com a cara dele? Não. Acho que ele é burro pra cacete, meu amigo. Puxa, eu tô aqui com o meu companheiro... E eu tô na dúvida se aí nesse hotel aceita homossexual. É porque eu não aceitaria. É motel. Não, é porque eu liguei pra um que mora... Que é o aí do lado. E eles falaram que não aceita homossexual. Fiquei assim, até um pouco surpreso, sabe? Eu comecei a chorar aqui. Cão guia também, do meu namorado também. Começou a chorar. Eu queria perguntar uma coisa, porque assim... Eu tenho até vergonha de falar sobre isso. Meu companheiro, ele é deficiente visual. E eu queria saber se aceita cachorro, cão guia, sabe? Você tá tirando com a minha cara, né? Não, não, desculpa. Eu não entendi a graça. É sério, meu esposo, ele é deficiente visual e a gente precisa saber se aceita cão guia. Por favor, só. Desculpa, eu não entendi a graça. Aqui você pode vir e fazer o que você quiser. Só que se o seu cachorro fazer muita bagunça e cobrar... Ah, mas ele pode comer o bebê aquelas coisas que vem no figurobá? Pô, esse teu cachorro beber porra. Entendi. Eu vou passar aqui por ele. Essa mulher era da hora, mano. Eu até dou a dela, o canetinho. Isso aí não se importa. Ah, amigo, era legal. Eu liguei pra ela mais três dias seguidos depois. Esse cara aqui, ele te imitou aqui. Não sei o que você acha dele. É um corintiano. Você troca pro Corinthians essa caneta? Ah, não gosto não, meu amigo. Vamos ver como é que esse cara se saiu aqui te imitando. Conheço um cara que é da noite. Dá uma madrugada e curte várias fitas, várias paradas. Ele gosta de viver e viajar, sem medo de morrer, sem medo de arriscar. Não atira no escuro. Ele é cego mesmo. Faz um corre aqui e ali, sempre atrás de um dinheiro. Essa música é boa demais. É a minha preferida do Racionais, meu povo. E um abraço, Daniel Gomes. Fico com Deus, meu povo. O que você acha desses caras que te imitam aí, ô canetinha? Pode mais, meu amigo. Eu acho que ele tá assim. Ele tá aprendendo bem. Ele tá indo bem, meu amigo. Eu tô falando isso. Conheço um cara que é da noite, da madrugada. Que vive... Que curta várias fitas, várias baladas. Ele gosta de viver e viajar. Sem medo de morrer, sem medo de arriscar, meu amigo. Não atira no escuro. Um cara é ligeiro. Faz um corre aqui, ali, sempre atrás do dinheiro. Porque dinheiro é bom mais. Dinheiro é bom demais, canetinha. Amigo, esse cara é bandido. É objetivo. Não é pra ser bandido, não, meu amigo. É só a música. Não é pra ser bandido, não. Tem que ser gente do bem, meu amigo. É isso que eu ia perguntar agora mesmo, caneta. O que é isso aqui que mandaram aqui no Discord? Eu não sei exatamente o que é. Cante Racionize. Um 5-7. É bom demais, meu povo. Hoje eu sou ladrão. Arte um 5-7. Mas não, não, não. Manda você ser ladrão, meu povo. É apenas um abuso. Me amo. Esse aqui é você ou caneta? É o outro? Abençoe. Eu tava muito agitado, meu amigo. Eu fiquei com a vontade mesmo de cantar. Você tem vontade de roubar, caneta? Eu nunca teve essa vontade. Abençoe se for roubar você pra mim também. Que isso, caneta? Todas as conversas estranhas que você tá tendo. Caneta, eu vou pegar uma água agora pra eu pegar uma aguinha lá. Amigo, eu também vou pegar uma aguinha também rapidinho. Vamos junto? Ah, vamos junto lá. Eu vou lá com você então pegar água. Vamos lá. Vamos lá. Você segura pra mim, meu amigo. Pô, esse bagulho de ser ventríloco cansa, mano. Esse bagulho de ser ventríloco cansa. 50 minutos aqui, dublando um boneco.